Que eu conheci uma novinha, cara é a mina estiga Presenciei ela no baile junto com a minha vizinha E foi questão de momento, nem precisei nem de tempo Já dei um salve e falei vou mostrar o meu talento Mas que sorriso estigante, será se ela dança um funk Esse gingado de mulher que me deixa excitante E o DJ solta o som, aí que vai ficar bom Ela impressiona o baile todo a ouvir o dom 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 Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina nós a sóis, lá em meus lençóis Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina nós a sóis, lá em meus lençóis Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina nós a sóis, lá em meus lençóis DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Que eu conheci uma novinha, cara é a mina estiga Presenciei ela no baile junto com a minha vizinha E foi questão de momento, nem precisei nem de tempo Já dei um salve e falei, vou mostrar o meu talento Mas que sorriso instigante, será se ela dança o funk Esse gingado de mulher que me deixa excitante E o DJ solta o som, aí que vai ficar bom Ela impressiona o baile todo a ouvir o dom 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 Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina nós a sóis, lá em meus lençóis Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina nós a sóis, lá em meus lençóis Joga a bunda pra nós, mas que bundão feroz Imagina nós a sóis, lá em meus lençóis Joga a bunda pra nós, mas que bunda pra nós, mas que bunda pra nós Legenda Adriana Zanotto